Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos conversar um pouco sobre linhagem de galinhas de postura, mais especificamente, da linhagem de galinhas de postura Embrapa 051. Você provavelmente já ouviu falar dessa linhagem, mas sabe por que ela é tão comentada? Fique até o final para entender os motivos que levaram a Embrapa 051 a ser um sucesso de produção de ovos castanhos no Brasil e para uma surpresa após o vídeo. Vamos explorar um pouco de sua história, sua robustez, como criá-las e seus impressionantes dados produtivos. Então, se você é um criador de aves ou simplesmente curioso sobre o assunto, continue assistindo! A origem da linhagem Embrapa 051 A linhagem de galinhas Embrapa 051 é o resultado de cuidadosos cruzamentos e seleções realizados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Esses cruzamentos foram projetados para criar uma ave de postura que se destacasse em termos de produção de ovos e resistência, de forma a atender à demanda de agricultores familiares que, geralmente, trabalhavam com genética de baixa produtividade de ovos e carcaça de baixa qualidade ao fim de produção. As pesquisas com essas aves continuam avançando constantemente. E hoje é um animal bem mais precoce e mais produtivo, como veremos a seguir. A linhagem foi desenvolvida a partir do cruzamento de entrelinhas Rhode Island Red e Plymouth Rock Branca com a finalidade de produção de ovos de casca marrom em sistema de parque, ou piquetes, se adequado para produção em sistema cage-free, agroecológicos, orgânicos e coloniais. Rusticidade e adaptabilidade Uma das características mais notáveis das galinhas Embrapa 051 é sua rusticidade. Essas aves são conhecidas por sua capacidade de se adaptar a uma variedade de ambientes e condições climáticas. São resistentes a doenças e possuem uma longevidade impressionante quando mantidas em boas condições. Mas devem ser vacinadas conforme o manual da linhagem. Forma de criação Para criar galinhas Embrapa 051 com sucesso, é importante fornecer um ambiente adequado. Elas precisam de um espaço limpo e seguro para viver, abrigo contra intempéries e uma dieta balanceada. O bem-estar animal é fundamental para maximizar sua produção de ovos. Além disso, você deve fornecer uma área de piquetes para que possam pastejar e agregar características interessantes aos ovos, como uma cor intensa da gema, e isso será obtido com consumo de forragens frescas e de qualidade. Para essa finalidade, recomendamos capins isomatosos e ou estoloníferos como os do gênero Sinodon, Tifton e Coast Cross, por exemplo. Utilizar densidade de 7 aves por metro quadrado no galinheiro e de, no mínimo, 0,5 metros quadrados por ave nas áreas de piquetes. Lembrando que quanto mais verde ela tiver acesso, melhor. Dados produtivos impressionantes para galinhas caipiras Agora, vamos falar sobre os números impressionantes das galinhas Embrapa 051. Elas têm uma taxa de postura notável, frequentemente superando outras linhagens em termos de quantidade e qualidade dos ovos. Os ovos são de tamanho consistente, com cascas fortes, tornando-os ideais para consumo ou venda. Além disso, apresentam alta viabilidade criatório, ou seja, sobrevivência. Apresentam ainda grande eficiência alimentar quando comparada com outras linhagens caipiras. A genética mais moderna dessa linhagem apresenta o início de produção com idade de 20 semanas e pico de produção entre 27 e 29 semanas. Se contabilizarmos a capacidade de produção de ovos, essas aves chegam a por 345 ovos no intervalo entre 20 e 90 semanas, o que é impressionante. Ao final do período produtivo, as fêmeas apresentam peso corporal de cerca de 2,385 kg, permitindo bom aproveitamento para o consumo da carne. Durante sua vida, consomem entre 49 a 55 kg de ração, com um consumo médio durante o período de produção de 114 gramas por ave por dia. Os machos, por sua vez, podem ser abatidos com 120 dias de idade, com um peso médio de 2,5 kg. Conclusão Em resumo, a linhagem de galinhas de postura Embrapa 051 é uma escolha excelente para criadores que desejam aves produtivas e resistentes. Sua rusticidade e dados produtivos, além da qualidade dos produtos associados aos sistemas de criação colonial, tornam-nas uma opção valiosa na indústria de produção de ovos. Se você está pensando em iniciar uma criação de aves ou deseja aprimorar seu rebanho atual, as galinhas Embrapa 051 são uma escolha digna de consideração. Agradecemos por assistir a este vídeo e esperamos que tenha encontrado as informações que desejava sobre as galinhas Embrapa 051. Mas não se esqueça da surpresa final. Vá para a descrição desse vídeo e obtenha mais detalhes produtivos da linhagem e baixe gratuitamente um modelo de ficha de controle de produção. Se tiver alguma pergunta ou comentário, não hesite em compartilhar conosco na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo relacionado à agricultura e criação de animais.